Música O encontro começa nesta quarta-feira E vai até sexta-feira na cidade de Pirinópolis, em Goiás Quem vai representar o STJ é a ouvidora auxiliar do Tribunal Thaisa Nascimento Matos Ela vai falar sobre o papel das ouvidorias judiciais A palestra vai ser na quinta-feira, às 10 horas da manhã O objetivo do evento é promover o debate Sobre o dia-a-dia de servidores e magistrados Que atuam nas ouvidorias E com isso, melhorar o atendimento oferecido ao cidadão Música 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 Música